Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Vamos continuar com perguntas diretas, para respostas diretas, como é seu timbre. Relativamente a relatos de situação de professores por vacinar, cito exemplos de que temos conhecimento, é o caso do agrupamento das escolas de Ferreira de Castro em Mãe Martins, do agrupamento das escolas de Dom Carlos I em Lorel, do agrupamento das escolas de Castelo da Maia, do agrupamento das escolas de Cardoso Lopes da Amadora, do agrupamento das escolas de Verde do Minho, do agrupamento das escolas de Restelo, centenas de escolas de Norte a Sul, já nos foi dito que mais de 45 mil docentes e funcionários escolares estão por vacinar. Pergunto-lhe de quem é a responsabilidade, se não é da Task Force, necessariamente, quando e como pensa resolver esta situação, que naturalmente poderá ter consequências para os processos de aprendizagem dos alunos. Nós sabemos, aliás, como foi dito, que é entre crianças e jovens em idade escolar, que está uma taxa de incidência alta do vírus. Pergunto-lhe também, relativamente à vacinação dos professores e funcionários do ensino superior, apesar de não ser competência sua, enquanto coordenador, se lhe parece lógico, tendo todos os restantes grupos de ensino sido considerados prioritários, o ensino superior não o seja, se vê diferenças entre estas comunidades. Finalmente, se já existe interoperabilidade, nós recebemos várias informações, sobretudo este fim de semana, entre os sistemas de agendamento, e se a Task Force finalmente está associada a algum controle pós-vacinação. Se não está a ser feita pela Task Force, essa monitorização se sabe de alguma entidade, nomeadamente o INSA, com apoio operacional da SPMS, está a realizar este acompanhamento, ou a Task Force tem alguma indicação para reportar ocorrências a alguma entidade em concreto. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirado.